farmacêutico, mais um do sistema de saúde, maravilhoso, né, isso melhora a galera aqui igualitarismo, finalmente, meu deus, que demora, vamos lá na sociedade, não, vamos pegar aqui realismo, porque isso que vai dar prestígio pra gente, tá ótimo, e agora que a gente tem igualitarismo não tinha uma lei, era segregação racial, a gente queria multiculturalismo, né, exatamente, tem 25% de chance da gente passar isso aqui, e depois disso a gente pode pegar também, cadê, a gente pode pegar também, Hello there, quem foi? Fale pra ele, pra quem? Ele quer comprar um fone, ah, então, quando eu fui roubado aqui em casa, levaram todos os meus produtos, praticamente, eu tenho, eu até tenho um headphone ali que eu consegui recuperar, mas os caras abriram, destruíram a caixa, sabe, então, então tem isso, ah, o voto, galera, a gente quer passar o voto, os industrialistas não gostam do sufrágio universal, isso aqui é da força dos vossos e legitimidade, tira um pouco de autoridade, né, monarquinha, traz bastante uns sindicatos, república presidencialista, ninguém importante não gosta, ok, liberdade de reunião também seria interessante, tem várias leis aqui pra gente passar, galera, eu vou com segregação racial primeiro, vamos com multiculturalismo, tá, porque isso aqui vai me permitir ter mais migração pra cá, e o nosso PIB, vou até olhar o PIB interno aqui, ó Deus, deixa eu clicar, não global, não global, não, 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 eu quero nacional, pronto, o nosso PIB nacional, ele não é tão ruim, a gente tem um padrão de, um bom padrão de vida, comparado com o global, tá vendo, ele não tá tão ruim, né, obviamente com as grandes nações, né, com as grandes nações, é complicado, mas comparado aqui com os Estados Unidos, por exemplo, a gente tá bem, né, Valência tem um super PIB aqui, ó, não tem isso, vê se você não faz um rumo, cara, tu fechou a campanha com quais nações? ah, fechou campanha? você fala no Victoria 3 já? ainda não fechei nenhuma campanha, eu só fui até muito tarde no jogo, mas eu ainda não fechei campanha nenhuma, se der mais certo, adiciona 20 minutos, a gente tá precisando um pouquinho aqui de artilharia, tá vendo, fazer, fazer um pouquinho disso aqui não seria ruim, mas a gente não tá usando agora, então tá de boa, o café, café deste lado, os produtos aqui de luxo estão complicados, vidro e ferramenta, ok, vou fazer um pouco mais de ferramentas aqui, eu quero fábrica de ferramenta por aqui embaixo, vou até ver isso, indústria, fábrica de ferramenta, onde ele é mais grana? na catalunha? tá bom? opa, Aragão aqui tá sem acesso ao mercado também, deixa eu ver se porquê, basicamente ele tá sem acesso ao mercado, ok, nós queremos construir aqui então, uma ferrovia, vamos passar a ferrovia pra cima, vai ter victória 3 na lista? ah, não, infelizmente não, na lista de jogos não, não ganhei nenhuma aqui extra, fabrica móveis de luxo e esporta, a gente tava fazendo isso, antes do colapso, e a educação não baixa? tá muito baixa a minha educação, na real, é uma das coisas que a gente teria que tomar cuidado aqui também, ah, tem algum tempo que a gente não vem no centro comercial, agora já mudou, tá como propriedade privada agora, tá vendo galera, centro comercial, legal, centro urbano, a gente pode colocar aqui igrejas livres pra contratar funcionários, ao invés de membros do clero, vamos fazer isso, a gente pode utilizar bonde público pra dar mais transporte, só que eu acho que transporte não é problema, né? transporte tá sendo problema? cadê? cadê o transporte? ok, não, transporte tá num preço bem bacana, transporte tá num preço bem bacana, mantimentos, ok, vamos com as fábricas de mantimentos, galera, indústria, na verdade aqui, mantimentos, alimentícia, Cataluña, por enquanto, é o melhor lugar pra se desenvolver, também tem Toledo, vamos fazer três, cinco fábricas em Toledo, e cinco fábricas na Cataluña, pronto, eu precisava ir pro próximo nível de construção, na real, eu acho que é, daria pra gente se preparar pro próximo nível, vamos olhar isso, o próximo nível ele vai precisar de explosivo e vidro, são coisas diferentes que a gente não tem, o resto a gente tem, então, explosivos, a gente faz a fábrica química, que salvingando tá por aqui, não era aqui, cadê, vocês lembram, galera, onde eu coloquei ela? fábrica de químicos, tá lá na Andalúcia Oriental, tá aqui, eu gostaria que você, fizesse menos fertilizante, eu acho, tô produzindo aqui, 101 fertilizantes nesse momento, se eu trocar pra isso aqui, menos 30, menos 30, daí aqui a gente vai começar a ter explosivos, ok, não tá tão difícil senão, só que eu vou precisar de carvão a mais, vamos dar uma olhada aqui, como é que tá carvão, pessoal, nossa produção, porque qualquer coisa a gente já trabalha no carvão, é, não, a gente precisa de mais carvão, carvão a gente tá produzindo bastante aqui, transporte, nitroglicerina pra fazer mais carvão, e carvão pra fazer nitroglicerina, insano, ok, ok, e, ah, eu esqueci onde tava a fábrica, meu Deus do céu, fábrica de fertilizante, eu vou dar luz oriental, é, eu nunca ia achar de novo, por algum motivo eu acho que tá lá em cima, vamos começar a fazer explosivos, pronto, pronto, opa, grana, estamos positivos de novo, yes, tá cansado, um pouco, um pouco, propriedade pública, vamos ver galera, rotas comerciais aqui que não estão lucrativas, essa aqui por exemplo não tá, nenhuma outra que a gente destaque, vidro, o resto tá de porta, deixa, pode acessar o mercado de onde, Buenos Aires, Patagônia, e Aragão, tá bom, isso aqui a gente já deu um jeito, e Batalha Reza Reserva, ok, maravilhoso, let's go guys, salve Raizel, tudo bem, obrigado pelo follow meu querido, tamo junto, mais ferramentas, ótimo, a gente precisa, opa, tem chumbo sobrando agora, tem chumbo sobrando, lembrando que chumbo a gente tá utilizando aqui na fábrica de vidro, né, se não me engano era isso, a gente tá fazendo porcelana e tal, bem interessante, ok, ó galera lá do, do, do caribenho, começou a migrar pra cá, por quê? Porque aqui tá sendo um lugar insano agora, a gente acabou de habilitar multiculturalismo, tá, então agora a migração pra cá vai ser insana, galera, e era por isso que eu queria habilitar isso, tá, aqui tem guarda nacional, ops, 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 vamos agora, colocar a separação total, pra tirar de fato toda a questão, ah, ah, hello there, seja bem-vindo, Walter, obrigado pelo seu sub, meu querido, já que teve sub, tem mais tempo no relógio, é isso, vamos clicar aqui, ops, eu não cliquei, hello there, não, vamos votar primeiro, não, vamos com liberdade de consenso, depois a gente coloca a votação, yes, marcadoria em falta, não tem marcadoria nenhuma em falta, ok, maravilhoso galera, muito bom, muito bom, tá, eu não me lembro, confesso que eu não me lembro agora, o que a gente precisa habilitar pra pegar o próximo nível, o que que era? construção com estrutura de aço, ok, é uma tech, posição 5 de novo hein galera, voltamos pra onde a gente tava aquela hora, ainda bem que pararam a gente, porque senão a gente já era posição 1 aqui, viu, ainda bem que pararam a gente, eu preciso disso aqui depois, ah, terminar o realismo, a gente vai pra isso aqui, e daí a gente pode voltar pra parte de produção aqui, é isso, tá voltando isso aqui, eu acabei de fazer um monte, tá zoando? Uau, o que é que tá faltando mesmo? Oriental, ok, fábricas, você tá contratando ainda, você tá negativo, por quê? O que que tá caro? O carvão? Não, o que que tá caro? Será que a gente não sei, começa a produzir mais ainda, solta mais explosivo aí, pronto, 67 explosivos, yes, faz mais duas fábricas aí, por garantia, se bem que você tá tendo prejuízo, ah, ele tá demitindo gente, porque ele tá tendo prejuízo, daí ele produz cada vez mais explosivos, e o fato de ele produzir cada vez mais explosivos, lamenta por esses explosivos, não, agora, agora, normalizou, filho da mãe, tá, então, peraí, eu acho que tá ok, deixa, deixa essa fábrica assim, whatever, bota comerciais com comboios, ahn, o que que tá rolando? tá, agora, galera, seria interessante a gente começar a, de fato, dar uma olhada pra nossa indústria armamentista, tá, porque assim, cansei de, estourar a guerra, e a gente não ter lado pra correr, não tá legal não, a gente poderia começar a olhar isso sim, então, vamos aqui nas indústrias, de armas, o cara, Cataluña de novo, Cataluña tá virando o maior lugar de produção do universo aqui, né, o pior que é um bom lugar, Castela, vamos criar aqui, 1, 2, 3, e vamos criar na Cataluña, 1, 2, 3, porque daí, uma vai focar em uma coisa, e outra vai focar em outra coisa, eu preciso de indústrias de munição, só que eu ainda não habilitei elas, tá vendo, galera, a indústria de munição, ela, de fato, é uma fábrica que a gente habilita, eu ainda não habilitei ela, ok, faltou na autoridade, o mercado, vamos, deixa eu me lembrar de uma coisa, aqui no governo, a gente tá suprimindo alguém, confesso que eu não me lembro, não, né, não, a gente não tá suprimindo ninguém, não, não estamos suprimindo ninguém, ok, então, de fato, hora de tirar alguma coisa aqui do orçamento, pode ser as roupas, vamos ver, essa a gente ainda precisa da grana, faltando comboio, é isso mesmo? se importar isso aqui, tem comboio de sobra, ok, é só um errinho ali que deu, assim, momentaneamente, ah, o que você tá achando do jogo até agora? cara, eu tô achando um jogo muito bom, excelente, na real, muito, muito, muito bom, para de dar esse erro aqui, por favor, para de dar esse erro aqui, pelo amor de Deus, como estão as suas colônias? não vamos falar disso não, deixa pra lá, ó, assunto chato, deixa pra lá, vai, pergunta outra coisa, pergunta outra coisa, pelo tutu, cara, a gente deu uma controlada no carvão, essa construção de carvão aqui, ela vai dar uma quebrada, então, deixa eu tirar, talvez mais duas, eu acho que tá ok, mas aquela quantidade ali não, a gente tá fazendo doce de alimento, que é muito bom, tem café, clippers, tem um de sobra aqui também, quero exportar isso, acho que não, na real, a gente tá de clippers, clippers, tá aqui, uau, tem muito não, vamos exportar assim, alguma que eu não gaste muito, as coisas, exporta para o céu, para o céu, para o céu, para o céu, pronto, ok, clippers exportadas com sucesso, que é mais que a gente tem, tem fertilizante, vamos exportar um pouquinho também, o Brasil tá precisando de fertilizante, pô, eu vou dar a Holanda, que eles pagam mais, sorry Brasil, Holanda paga mais, vamos, o que mais, agora tem seda sobrando, e aí, ferramenta ainda tá faltando, sempre falta, é incrível, eu preciso de um pouquinho de aço, aço não seria ruim, mas aço, salvo engano galera, vou até olhar aqui, tem um outro processo de, para fazer aço, quer ver? vamos ver se eu liberei, não, não liberei, oh no, é isso aqui, gostaria disso aqui, não acredito que eu não, não, não peguei isso aqui até agora, processo de Bessner, ferro também não tá dos melhores, só que ferro galera, dá para a gente arrumar rapidinho, olha só, vamos aqui na parte rural, mina de ferro, vamos num lugar que tem bastante mina, por exemplo, aqui, na Andalúzia, e daí, a gente começa a utilizar motor de Watt, que por algum motivo, a gente não tá utilizando, oh crap, não acredito nisso, era isso, pronto, agora tá utilizando, agora o ferro também, eu acho que vai diminuir bem o preço, é, tá até sobrando agora, e muito, e muito, ferramenta tá faltando, Deus do céu, todo tanto de ferramenta que faz galera, é, é pouco né, incrível, vamos fazer umas indústrias de ferramenta, lá na Galícia, 1.5 de cara, para, tentar não ter mais problemas com isso, realmente a gente está no processo máximo, a gente só não está usando isso aqui, que não faz diferença, tá, você demite proletariados, você contrata o que? Deixa eu ir em uma dessas, coisas aqui, não adiantou muito, vamos de novo, vamos em outro lugar que tenha ferramentas, por exemplo, aqui em Valência, o que você contrata aqui? Proletariados, operários, engenheiros, capitalistas, ok, se eu trocar isso aqui, para isso aqui, eu vou, eu vou gastar carvão, e vou diminuir a quantidade de proletariados, se eu tiver muito carvão, tá bom, faz sentido, eu diminuo a mão de obra, isso aqui fica mais lucrativo, mas, eu libero proletariados, para outras indústrias, porque a indústria de coisa, ela não é boa o tempo inteiro, tá bom, faz sentido, ok, a aprovação da elite intelectual, whatever, não faz, por isso que eu digo que é vacilo, eles terem tirado o poder da iniciativa privada, chegava um ponto que eles faziam tudo, mas não tirou, eles só modificaram, não tirou não, ele tem o poder aqui da iniciativa privada, tem como produzir aqui, não, aqui não produz nada, não tem gente aqui o suficiente, tá vendo, não tem gente o suficiente aqui, é só pro lado, ou você tá falando daqui, daqui eu acho que até tem, deixa eu ver, aqui tem, que daria pra produzir café, se essa é a pergunta, produzir café aqui, e fumo, utiliza transporte ferroviário, utiliza transporte ferroviário, pronto, ok, vou deixar os capitalistas ganharem dinheiro, galera, é isso, yes, quinto colocado, pra quem foi esmagado, trucidado, arrebentado, estourado, né, não tá ruim, certo, certo, melhorou isso, melhorou demais, agora a iniciativa privada é o seguinte, olha só, a nossa nação, nesse momento, vai ter um monte de tranqueira aqui, urbanizar o país, velho, a gente tá fazendo isso, a nossa nação, nesse momento, ela tem aqui um total de 174k de capitalistas, tá vendo, beleza, o que que eles fazem, conforme eles vão ganhando dinheiro, eles transferem o investimento coletivo aqui, eles vão dando dinheiro de volta pro governo, né, e você usa esse dinheiro, eu tô pausado, eu tô pausado, eu esqueci, e você usa esse dinheiro pra justamente, investir na economia, entendeu, ou fazer o que você quiser, pelo menos só apoiou uma vez, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui como é que tá a nossa produção de comida, quase lá, vamos aqui nas construções rapidinho, indústria de alimentos, tô produzindo latado, isso aqui tá correto, tá correto, correto, falta só pegar isso aqui eventualmente, né, confeitaria automatizada, que daí isso aqui vai dar muito dinheiro, por enquanto tá aí, encher elas construindo aí, e tá faltando contratar, o que que tá caro, vamos dar uma olhada, no mercado, o que que tá caro isso aqui, a gente tem peixe, não muito, grão a gente tem de sobra, peixe seria interessante importar, se a gente tivesse em grande quantidade, seria melhor, mas não tem, importar da China mesmo, a China, começa a melhorar a relação, vai, me aponta bem, velho, por que que buga, né, por isso aqui, pronto, não é bug, um arca que não sabe usar os controles, ok, na real eu tenho coisa, ah, você gosta de mim, não, você é desconfiado em relação a mim, por que eu não posso declarar a guerra em você, Uai, a gente tem tratado de paz, é isso, exato, trégua, é isso, a gente tem trégua, Suelipinas gosta de mim, e aí, alguém gosta de mim, e aí, França também, França, nós é brother, aliança, quase aliança, aliança é bom, eu deveria estar melhorando a relação com você, na real, fuck, fuck the police, não tem um ponto suficiente ainda, ela gasta 137k, meu Deus do céu, ah, 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 o cara não quer, não quer, não quer, não quer, não quer a relação com o Reino Unido, então, a galera está migrando para cá, está ótimo, está vendo, galera, por que é importante abrir multiculturalismo, abrir a questão da, 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 religião, não, 5% a mais de burocracia, é muito ruim, perder isso tudo, eu tenho muita burocracia, Deus do céu, sério, velho, você não vai deixar eu passar a minha, minha coisa, eu vou clicar aqui, seja bem-vindo, Renan, como é que está, meu querido, obrigado pelo follow, não, coisa, né, o cara realmente não gosta de ver, pode começar, não vai falar, o que é isso, industrialistas, mais migração, ok, migra mais, migra mais que está pouco, a raiz britânico está aqui, firme e forte, migração agora, desse lugar, que eu não tenho a mínima ideia onde é, indígenas americanas, ok, todo mundo vindo para cá, está vendo, galera, e com isso, sua população vai aumentando, entendeu, mão de obra, e tal, muito bom, lado ruim, é isso, abrir o Porto Pequim, preparação de guerra do país, Russia, não entendi, mas tudo bem, como é que está isso aqui, serviços, serviços estão caros, galera, não estão, não estão, não está barato, mas também não está caro, eu não quero faltar madeira aqui não, pelo menos, nossa, traz madeira aí, para mim, madeira não, pô, madeira está zoando, outras coisas que vão faltar, madeira não, traz tecido aí para nós também, pronto, ok, ok, para variar, a tinta está faltando, velho do céu, muito chato, 1, 2, 3, 4, comprei mais 100 tintas, e vidro, ok, a vidro é fácil, a vidro a gente tem uma super fábrica de vidro aqui embaixo, né, que inclusive está ganhando muito dinheiro, migração da galera, vindo para cá, yes, só vem, só vem porque o PIB aqui é alto, ainda falta tinta, sempre falta tinta, incrível, tá, pegamos o bagulho de prestígio, finalmente, e agora, a gente pode voltar para a parte produção que eu tinha dito para vocês, tem muita coisa, cara, eu preciso de capacitor para começar a inventar essas tranqueiras aqui embaixo, mas tem outras coisas lá em cima que a gente precisa, por exemplo, isso aqui, para produzir mais, mais aço, vamos com isso aqui rapidinho, e estamos fazendo grana, galera, o dinheiro está entrando de novo, ótimo, oh, caramba, o que é isso? Põe, vai ganhar 5 de prestígio, ok, 5 de prestígio, é isso, nossa, a burocracia está lá embaixo, não, quanto tempo que isso não acontecia, Tem muita coisa na fila Ah, Deus Muita coisa na fila